E agora tem um monte de brasileiro que dava fora e que acabou voltando, porque fortaleceu o casa NBB aqui no Brasil, e elas aкойam, porque há uma batidora, com uma experiência de todas, e o que aconteceu, e as pessoas se podem parar, né, e o que aconteceu, o que aconteceu, é uma cidade forte no esporte. Tem mais um lugar. Salão tem, né? Salão tem. Salão tem. Salão tem. Tem. Eu sei que o ciclismo é forte. Os atletas da maioria é dificuldade de fora. É. Mas é porque é uma cidade que, em diferente dessa época, tem muita empresa, recado, se lembra disso. Então dá para você fazer parte de início. Ainda mais que ela tem alívio, né? Tem alívio também. Tem sentido, é um agente de fiscal. Não. A gente está batalhando aí. A gente está batalhando aí. Essa lei é fantástica. É, não. Não. Não faz, porque os patrocinadores, na verdade, que, na verdade, dá o palco, você pega aelsa, porque você tem, lá é 80% de desconto. Então a empresa na zona tem 20%. E lá donas tem um perco. Quando é. Então, isso é muito bom. Se não fosse essa lei, a gente provavelmente não faria, ainda mais que seja o zero de ouro. E assim aqui, até assim, esse negócio da empresa de investir, nós criamos através da Unidas uma unidade, não sei se você passou, é do lado da Unipred, é uma unidade de performance e reabilitação? Que não, que nem para o projeto, é uma academia, só para a gente, para o basquete, e atenta a ele, naqueles outros completos. Então, está todo mundo se especializando nessa área, porque a gente está pensando assim, o Agarzinho é de um pouquinho, mas para tentar, já que está fazendo tudo isso, vamos fazer com algum objetivo. E esse lugar, esse centro aí de reabilitação, que nem nós temos dois cubanos aqui, e o pessoal todo mundo faz aqui na gente. Tanto que a academia, né Fabiano, ela tem arquitetura, empresa de terelação, e o que tem mais interessante, é a cidade, é a área de um remorso, de melhorar cada dia a sua performance. Então, eles têm só a pergunta italiano, né Fabiano? E o menino que está aqui é o que passa aqui. É o que passa... É o mesmo, o menino que vai, que acompanha a luaizinha. Então, eles se contém, fazendo estatística em cima de treinos, meninos, em cima do tipo feminino, em cima dos times.